Fala pessoal, sigo com vocês, trezeira noite pra vocês, um vídeo com a luta completa da Kuvitarov, o mostrão que chegou pra gente ontem aí, no mostrão 3 Stories 2. Junto com ela também chegou o novo Glávinos e o novo Astalos, os deviantes dele, que é o Glávinos Flamina e o Astalos Seifarraia, os nobezinhos estranhos em português, chegaram pra gente ontem, né, e eu fiz uma live lá com a luta completa da Kuvitarov e tal, e até mostrei os itens pra galera, então eu tô deixando aqui pra vocês, tá, um trecho aí da live que eu fiz na Twitch, lembrando, o Zig tá fazendo lives na Twitch de segunda a sábado, o link eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, vai tá passando aí na tela também, então se quiser aparecer nas lives, vai ter live hoje também de Mostrão 3 Stories 2, mas eu vou deixar com vocês com a luta completa e no finalzinho do vídeo, a minha review ali, né, sobre os sets, as armaduras e as armas dos três monstros que chegaram pra gente, que é a Kuvitarov, o Glávinos e o Astalos, tá, espero que gostem aí da fight, é isso aí, aquele recadinho de sempre também é válido, se vocês gostaram do vídeo, puder deixar um like, eu agradeço bastante, e se não for inscrito, se inscreva, para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos, valeu pessoal e até mais! Nelva fria, putz, verdade, esqueci disso, hein, obrigado lá. E aí E aí Olha, quase encheu o último desmobre, não é? E aí 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 Atenção! Foi aterrado pelo programa normal, exatamente. Nem esperado, excepcionalmente. Agora Speed, agora... Calda. A gente tá full. De novo, beleza. Chamar de arraial. Por favor. Afinal, eu vou combar com o seu cara. Controlado. developingar o seu cara. Duda. Duda. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A queimadura. Eu não vou ter uma queimadura. Eu vou ter que usar uma para se extrair em mim. A queimadura tem os queimま lembram de me��izar e substituir a um efeito de vidro. Eu vou ter que usar uma para se extrair em mim. Eu vou ter que me ajudar a se extrair em mim. Aqüe, aqüe, aqüe! Boa foto, foi. E perder, tipo, perder um coração, dois, é até de boa, sabe? A gente não pode perder o meu tempo. É coisa que a gente recupera. Pelo menos eu tenho bastante jeito de recuperação. Acho que você também tem. Então não é tanto problema a gente ficar tomando isso. Tá. Eu vou usar de novo o mesmo ataque nojento, cara. Sim, a armadura do Boltiver é muito boa. A armadura do Boltiver e da Cuvie são boas. A armadura do Glavius é bem decepcionante, na minha opinião. A do Glavius é decepcionante. Mas a do Boltiver é magnífica para quem vai jogar de Kinship. Ela é muito forte. E da Cuvie é interessante. A Cuvie é interessante. Então eu vou brincar com a da Cuvie. Se eu tiver uma armadura, eu vou brincar. Se quiser se curar a longa, eu vou usar o ultimate agora, tá? Só para segurar o turno aqui. Se quiser bater ou se curar, dá vontade. É, o tempo é inimigo, mano. Eu não sei o que é. Estou quase quebrando a patinha dela já. Também está com o botão bem baixo. Eu diria que a gente está indo bem. A gente está indo bem. Só que você não pode mais perder o coração. Bate aí, bate aí. Fala, Bate aí. Vamos lá. Boa! Facha quebrada. Fala. Fala. Já foi, já foi. Quebrou, mas está com coisa. Finalizei com o bichão. Só vamos. As arminhas de raio e o quebra-pato fez uma diferença. E o amuleto de afinidade no Zinuga deu bom porque estava com a ult cheia quase o tempo inteiro. Deu muito bom. Vamos pegar ela agora lá no fundo e depois desce e zoom o cano para pegar o Brake. Agora ela para cima. Esquece de usar o coração antes de entrar na fight. Pegar um coração a menos não é bom. Esquece de usar o coração antes de entrar na fight. Pelo menos eu não acho bom. Vamos lá. Eu vou focar no chifre primeiro para ela cair. Ela caindo, a gente espanca o corpo. . . . . . . . . o chip pode bater com uma arma cortante também, então você pode bater com o espadinho que você queira ela toma todo tipo de dano de tudo tá, aqui ela bate com o speed né, então aqui a gente tem que ir eu vou combar com o seu bicho, porque o meu tá enchendo muito rápido, então eu não preciso combar com o meu próprio bicho Caraca, quase que eu deixo, você tirou o ataque dele se você deixar eu combar com ele de novo, eu agradeço, porque eu enche mais uma barra da minha arma vai dar uma pancada na cabeça vai dar um ataque especial, vai tostar minha ult vai ser lá um ataque especial Boa, dois críticos, mano. Muito bom. Bacada normal. Peraí. Eu vou fazer uma roda diferenciada. Olão, pode bater. Bate sem dó. Deixa eu ver se eu trouxe o roda diferenciado. Putz, se não eu trouxe. Eu ia puxar o berrante de esquiva. Vou puxar o berrante de esquiva. Então eu só vou usar a minha habilidade. Eu tenho o berrante de esquiva para todo mundo. Porque ela vai usar o nuclear, né? Boa, do motorador é só cartão, gente. Boa, do motorador é só cartão, gente. Eu tenho o Brasil da o berrante, mano. Tô bem, mano. Tô bem. O que é isso? Sim, sim, Zichedon. Você lançou hoje, de graça. Beleza, executa. Vai lá, mano. Com esse daqui eu também vou. Lançou hoje, mano. Vem a Kuftaroth mais a Deviante do Glavius e a Deviante do Ascalas. Quer combar com o meu bicho ou... Olon? Quer combar com o meu bicho, mano. É só mandar um ataque aí, padrãozinho, que eu deixei o seu combate. Puxa o Speed ou alguma outra coisa aqui. Beleza. É uma Blade Boltsiva, exatamente. Vai puxar o rolê violento dela agora, né? Dá pra segurar. Eu vou tomando. Poder ter trazido o Berrant, mano. O Berrant da Velkana. A Defrost tá chegando. Tá chegando, a Digi. Tá chegando. Mês que vem, mano. Mês que vem. Então acaba que é meio mais interessante, na verdade. Bom, jogando e aprendendo. Se encher minha ult, eu vou usar ult, não preciso usar cura, pode bater. Aí na próxima eu uso a cura. Ou você usa a cura, a gente vê. Daqui eu vou usar ult. Já direto, então pode ficar tranquilo, pode bater. Mas é que ela tá dando confronto com você, tá? Então eu vou bater normal, tá? Eu tô dando confronto com você, eu vou bater normal. Tá, o segundo nível dele é porno. Se você bater agora, você vai tomar. Você vai tomar, mas não tem que bater com o speed. Eu vou usar ult, eu vou usar ult, eu vou usar ult. King Lancelot, seja bem-vindo, obrigado pelo que fala, mano. Tudo certo? O problema é ela, cara. O Brakiz a gente mata em dois minutos. O problema é ela. Eu tô jogando com o inimigo do chat. Eu tô jogando com o Luan, que tá no chat aí. Brothersão da live. Jogando com ele. Vou te curar, ó. Vou te curar, deixa eu só falar uma coisa. Melhor. Mais dano. Vindo, bota aonde, Jay? Cara, é um evento de ninho. Você tem 28 minutos pra matar ela, um Glávenos e um Brakiz. Tá meio puxado. Muito puxado. Você tem que ir com... Com as armas pra dar dano certo. É um pouquinho puxado, mano. Mas é legal, cara. É muito legal. Vamos lá, vamos lá, Lô. Boa. Quase. Quase, quase, quase. Infelizmente, esse ataque não dá crítico, né, Zenugão? Mas vale a tentativa. Mas aqui a gente tem mais um turno da caída? Não. Tá, beleza, tá, beleza. Estamos quase matando. Aqui a gente não precisa quebrar todas as partes. É só finalizar. Então, só vamos. É, tem uma mecânicazinha, tem uma mecânicazinha nela. Você luta duas vezes. A primeira etapa, você não precisa destruir o copacapê. Você tem que quebrar todas as partes dela. Você tem que quebrar todas as partes. E na segunda etapa dela, você tem que ir pra matar. Você tem que ir pra matar mesmo. Mas a arma, infelizmente, vai ter tanto speed. Mas a armadura dela é legal, mas as armas, infelizmente, são ruins. Salve, galera. Seu bom dia. Após o que é melhor, gente. Bom dia. Boa. Boa, bom. Corre pro Brack, galera. Corre pro Brack. A gente tem um pouco menos de 10 minutos pra fazer o Brack. Mas deu bom, né, irmão? Arminha de raio. Um quebra-parte. Deu uma ajuda, deu uma ajuda, deu uma ajuda. É legal ter que buildar pra fazer bicho, né? Tipo, tirar um pouco a gente da zona de conforto. Infelizmente, eu não peguei o ovinho deles. Então, eu não posso mostrar eles em ovinho. Porque quando a gente veio fazer o Astalas, eu peguei um Rajang. E quando a gente veio fazer o Glavions, eu peguei um Teostra. Mas amanhã a gente vai jogar mais, tá? Eu vou pegar mais bilhetinhos pra gastar. Tem mais uns 5 bilhetinhos pra gastar, mais ou menos. Eu mostro pra vocês. Vamos fazer uma Astalas Armaduras, tá? Aqui, ó. Do Glavions. É bonita. Tá? É muito bonita. Mas as habilidades não são boas. Tem Tenacidade. Que se sobreviver a um hit, que se você tivesse com 50% de vida ou mais. Heroísmo. Reforça muito o seu ataque quando você tiver com 50% de vida ou menos. E Bombardeio G, que é legal. Bombardeio G é legal pra quem builda pra bombardeio, né? Pra bomba. Eu, particularmente, gosto muito. Legal. Mas só essa habilidade que é legal. As outras duas são muito... Tanto faz, né? Então é um 7. Tanto faz. Já o do Seifa Raios, que é muito bonitinho, diga-se passagem. Esse é um 7 muito bom. Esse é um 7 muito bom. Porque ele tem afinidade da UMAG. Então medidor de afinidade enche muito rápido. Ele tem Perverso G, que aumenta considerável dano... Ou consideravelmente o dano de confronto direto. Isso acaba aumentando ainda mais a afinidade. Ele tem Parceiro G. Faz o medidor de afinidade encher mais rápido com PV 50% ou menos. E como padrão, o medidor de afinidade já enche mais rápido. Então você tem duas passivas de aumentar o medidor de afinidade. Mais um dano extra no confronto direto. Então pra quem vai buildar pra confronto direto com Kinship. Isso aqui é uma maravilha. Esse 7 é muito bom. É muito forte. E o da Douradona do Bodão. Cadê o do Bodão? Bodão, 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 Bodão. Tá na outra. Ah, bom, Bodão. Cadê o Bodão? Aqui é o Kovtaraf. Kovtaraf, 7 bonitinho, que é o que eu tô usando. Eu só tô usando sem o Elmo e pintado de preto. Mas é um 7 muito bonito. Ele tem Reforço de Vida G. Ok. Bom. Ele tem a Torno do Anti-EG, que é maravilhoso pra bichos de atordoamento. Não sei se a galera joga de atordoamento, mas é muito bom. É tão forte quanto uma explosão, caso você build bem. Tá? Então o bicho sempre vai ficar sem turno pra bater. Porque toda vez que você causa atordoamento, o bicho não consegue bater. Ele não age. Então você fica travando o bicho direto. Dá pra você fazer isso pra você e pro seu monst. Então é muito bom. E ele tem a afinidade da Alma G, que medidor de afinidade é gente rápido. Então o 7 é bem ok. Pô, Reforço de Vida é bom. Aumenta a afinidade é bom. E um atordoante EG é muito bom. E atordoante aqui não funciona só pra arma de contusão não, tá? Se você bater com o seu arco, você atordoa. Se você bater com a sua espada e escudo, você atordoa. Se você bater com a sua GS, você atordoa. Com qualquer arma, você atordoa. Então esse 7 também é muito bom. Tirando então o 7 do Glavius, que é uma bosta. Os outros 2 7 são muito bons. E já em relação às armas aí fica um pouco complicado. Porque em espada e escudo, a gente tem aqui... Cadê? Espada e escudo. Tá, a gente tem aqui a do Glavius. Que ela até que é ok. É bonitinha e tal. Ela é ok porque ela é meio que uma espada de fogo com explosão. Então ela rivaliza com o Teostra. Ela tem mais dano base, tem um pouquinho mais de crítico, um pouco mais de defesa. Mas o Flagelo e a explosão dela é 15. A Teostra tem um pouquinho menos de dano, menos crítico, menos de defesa. Mas o Flagelo é 21. Então se você vai mudar pra explosão, a Teostra acaba sendo melhor. Então essa daqui é... Tá pra buraco, né? Se você tem Teostra, você não vai usar isso. E você tem também... Acho que só... E a da Cufthorófica é de água. Whatever. É dano de água. Ó, pega aí a espada escudo de dano de água. Meio bosta. Espadão. Uma decepção pura. A gente só tem com o Fhtaroth, que é de água. Decepção. Minha decepção, pessoal, né? A galera sabe que eu sou main GS e isso aqui foi decepcionante. Tenho um GS de água. O que eu vou fazer com a porca? Tenho um GS de água. Se eu não sei, eu tenho a GS do Fatalis, que é uma das GS mais fortes do jogo pra dano de dragão. E você tem a Corte Massacre, que é a GS mais forte do jogo pra dano bruto. Então que raios eu vou fazer com uma GS de água? E a melhor GS pra você fazer build de status é essa daqui. Que ela te dá veneno nocivo. Então o que que tu vai fazer com isso aqui? Guardar de brinde na estante, né? Colocar na estante e falar, ó, tenho. Tá uma bosta. Hammer, a gente tem aqui do Flamina. Que é a mesma coisa do Teostra. Tipo, entre essa e entre Teostra, você vai build a Teostra. Porque Teostra tem mais explosão. Flamina tem 10, Teostra tem 16. Então, assim, substituível, né? E Marteiro Taroth, de água. Por que que raios eu vou fazer uma Hammer de água? Tipo, pra que que eu vou fazer uma Hammer de água, véi? Ok. Berrante, a gente tem aqui o do Boltiver. De buff, ele vem aqui com laço de afinidade, sanguessuga, evasão, siga em frente, berserker. Então, berrante é mais pra status, mas eu, particularmente, não usaria esse berrante. Tem berrantes melhores, né? E você tem o Foley Taroth, que ele vem com música. Música interessante, porque tem o Rift de evasão, né? Poxa, tem o Rift de evasão, cura, sons da camarinha. Esse Rift de evasão faz toda a sua par esquivar, né? Ele é muito bom. Porém, entretanto, tá lá, ó. 142, sete de crítico, seja de defesa. Você também tem outro que dá o mesmo? Que é esse daqui, o da Vulcana. 163, sim, não dá nada de defesa. O da Taroth dá 6 de defesa. Então, você escolhe entre ter mais dano, porque você dá 142 de dano. Esse daqui dá 163. Taxa crítica um pouquinho mais alta, dá 6 de defesa. Ou você tem mais dano. Aí fica o seu critério, porque ambos têm as mesmas músicas. Eu uso da Vulcana. Então, berrante tá também naquelas. Esse daqui é meio bosta. E ele não tem do Astalos. Arco, você tem os dois. Você tem o do Astalos e você tem o do Glavenous. Não, é esse do Astalos e o do Glavenous. O do Glavenous. É bom. Porque, se eu não me engano, a gente não tem arco do Theo. Então, ele acaba sendo a opção para a explosão que você vai ter. Deixa eu ver se dá uma explosão ou eu tô falando uma merda. É, dá 2% de flagelo de explosão, né? Também, pelo amor de Deus. Pra 2% de flagelo de explosão, ele nem ter flagelo de explosão. Não, tem braquitos. Então, pelo amor de Deus, né? Dane-se aquele arco, porque braquitos dá 12% de flagelo de explosão. Então, pelo amor de Deus, que arco bosta. 133. 119. Dá mais dano, mas... Não, né? Não. Só não. Você vai de braquitos. E aí, você tem o do Astalos, mas de novo. Dano de raio. Muito situacional. Depende muito do que você vai fazer. Talvez bom, talvez não. Mas é muito situacional. E o Acoftoroth também é de raio. Então, você tem tipo 2 de raio que veio, cara. Você tem aqui. E você tem aqui. Então... Mi! Né? Mi! E aí, de galência, a gente tem aqui... Cadê? A Datoroth, que é de gelo. Uma galência de gelo. 30 de defesa. Uma galência que tem bastante defesa, em comparação com as outras galências que a gente tem. Né? Então, se você vai habilitar para a galência pela defesa, é interessante, né? Por conta da defesa da galência. Eu acho que a galência que mais defesa tem aqui, a gente tem. E você tem aqui a do Glavius. De novo, para a flagela de explosão. Né? Eu não sei se tem outra de explosão. Deve ter. Se não tiver, ela é a melhor pedida. Mas eu acho que tem outra de explosão. Sono. Cadê? Flagela de explosão. Tem Basel com 6%. É, Glavius é bom. Glavius é bom. Glavius é ok. A galência do Glavius é uma boa galência. Para quem vai virar para a explosão. É uma boa galência. Dá 10%. Dá 10%. É mais forte do que a do Basel. É uma ótima pedida. Essa daqui é uma ótima pedida. Então, no meu review final, eu diria que as armaduras. Cuve, Taroth e Voltever. São muito boas. Glavius. Só para fazer skin, cosmético. Né? Em termos de arma. Gunlance. A do Glavius. O resto é situacional. Né? Ou a Taroth para você build a Def. Mas até então, whatever. As galinhas são boas. Arco. Todos eles. Tanto faz. Berrante. Foley Taroth. Por conta da defesa. Só por conta disso. Né? Hammer. Tanto faz. Não é bosta. Porque isso aqui é substituível. Isso aqui é um tanto faz. GS. Decepção. GS foi decepção. Só vem a da Corv Taroth. E... É ruim. Então, decepcionante. E espada escudo. Tanto faz. Né? Porque a gente tem isso aqui. E isso aqui. Então é tanto faz. Então, de arma boa. No final das contas. Gunlance Taroth. Gunlance Glavius. E de armadura. Astalos. E Taroth. É isso. E de armadura.